Mas dizia o pael de Dona Sucessuca Mulherada Pai, confesso que não sei andar sozinho E a sua luz enflita o meu caminho Procuro flores, valores, amores Mas só vendo dores de minhas espinhos O campeão não se define por suas vitórias Mas de como levanto quando cai Ontem tava urso, mas agora sai Tudo posso naquele que me fortalece E perdoa os pecados do Igor Guilherme Com sua bênção protege a minha família Me livre do fogo do Zé Me livre do fogo do Zé É que o senhor é meu pastor E nada me faltará Só basta acreditar E pra luta e não parar O senhor é meu pastor E nada me faltará Só basta acreditar E pra luta e não parar Pai, confesso que não sei andar sozinho E a sua luz enflita o meu caminho Pai, confesso que não sei andar sozinho Me lê, me lê, me lê, me do fogo do Zé Me lê, me do fogo do Zé Vai que o Senhor é meu pastor E nada me faltará Só basta acreditar E pra luta não parar O Senhor é meu pastor E nada me faltará Só basta acreditar E pra luta não parar Eu peço que você anda sozinho E a sua luz deflita meu caminho Cheque-se ele bem, mulher Ae, ave, maria É o Rony que detona O terão do fraco, tá bom?